Eu vou mostrar aqui para vocês galera, que eu tenho um botão aqui, só basta eu clicar e acionar ele e toda vez que eu der play e colocar o dedo aqui sobre o volume, o volume não, sobre o sensor ele não bloqueia galera, vamos ao passo a passo como fazer isso aqui para desativar o sensor de proximidade no WhatsApp primeiramente vamos em configurações do seu celular, você vai buscar por essa opção aqui, a opção do desenvolvedor galera se você não tiver, eu vou desativar aqui para mostrar como é que a gente ativa ela, beleza? você vai entrar na sua configuração, vai rolar até embaixo, vai clicar sobre o telefone alguns aparelhos né, tem aqui já de cara, mas o meu é informações de software pessoal e aqui eu vou procurar por número de compilação, o de vocês pode ser versão do aplicativo, alguma coisa assim aí fica dando vários cliques aqui ó, pronto, o meu vai pedir a senha, eu coloquei a senha e agora o modo do desenvolvedor foi ativado eu vou voltar galera ó, e aqui embaixo ele já está ó, mas ó, vou voltar para cima, rolo para baixo, ele está aqui embaixo então você vai clicar nele, depois dele ativado, já funcionando, você vai procurar por essa opção aqui ó pessoal blocos, desenvolvedor, configurações rápidas, clica aqui e ó, está vendo aqui esse botãozinho ali em cima que ele está ativado galera ó eu vou desativar, ó, ele vai estar desativado, você vai ativar no caso galera ó quer ver? o de vocês não vai estar aqui, o que é que você vai fazer? você vai ativar e toda vez que você quiser utilizar né, essa função do sensor desativado, só você clicar nele aqui ó e todo o seu celular, ligações, outras coisas não vão mais funcionar o sensor eu vou colocar o dedo aqui em cima ó, você vê que a tela fica fosca, porque eu estou com o dedo em cima aqui da tela e se eu desativar, e aí eu vou dar o play aqui galera, e colocar o dedo aqui no sensor ó ele bloqueia, só você ativar e dar o play aqui ó e quando eu colocar o dedo, você repara que a tela fica fosca, porém o sensor não é ativado, beleza? eu vou deixar um link na descrição aí pessoal, com várias dicas e novidades do WhatsApp liberada para todos valeu, se eu te ajudei deixa aquele velho like e se inscreve no canal para fortalecer DPC Dutorials, bye